Música A minha mãe fazia um excelente sorvete caseiro. A base do sorvete era leite fresco integral e creme de leite fresco integral. Ela batia mais e colocava no congelador por cerca de 15 minutos. Depois batia de novo, acrescentava os ingredientes, nozes, as aquelas todas, as chocolates, o que ela quisesse, de ingredientes, que a minha mãe muito gostava. E em seguida, ela tinha novamente mais 15 minutos. E assim, de cada 15 minutos ela batia até ele ficar sedoso e muito delicioso. Essa era a forma que ela fazia. Agora, eu comprei lá na Spice, uma máquina muito prática. E é uma máquina de fazer sorvete, gente. Muito legal, porque ela é simples, pouba tempo e faz um sorvete cremoso, delicioso. Vamos fazer um delicioso sorvete nessa máquina? Vamos embora. Colocamos no liquidificador o leite, os morangos picados e açúcar cristal orgânico. Agora, colocamos uma colher de baunilha. E agora, vamos bater tudo. Agora, nós vamos colocar essa mistura do morango, o leite, o açúcar e a baunilha. Nós vamos colocar junto com o creme de leite. Agora, batemos lentamente com essa batedeira aqui. Essa é uma batedeira muito interessante. Também comprei na Spice. É incrível. Às vezes eu posso comprar em Londres e compro alguma coisa na Spice. Vamos lá, um pouquinho em Londres. Bom, olha só, bate bem devagarzinho. Ok, está bom. Está bom. Agora, nós vamos guardar na geladeira por 10 minutos. Levamos a geladeira. Colocamos o preparado na sorveteira com a máquina ligada. Agora, vamos colocar os morangos picadinhos. Olha a textura e a cremosidade. Prontinho. Delicioso sobre esses amandes. Feito de uma máquina muito fantástica e muito simples. Agora, para colocar na geladeira, eu costumo colocar nesses potes de vidro. Onde tem porções mais ou menos individuais. Eu acho que é uma boa ideia. Vamos fazer isso. Saindo do freezer. Um pouquinho de helenha de morango fresquinha. Uma groselha para enfeitar. Música 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 Tchau, tchau